Quem rompeu as relações foi o presidente Renan, ao expelir da mesa partidos que legitimamente tinham o direito de dela participar, para democraticamente conduzir a casa, estabelecer a pauta. Esse rolo compressor será rejeitado, não apenas por nós da oposição, mas pela opinião pública brasileira. O senador Renan Calheiros e os líderes dos partidos que trabalharam pela sua eleição para a presidência do Senado, montaram um esquema para que os partidos que não o apoiaram fossem alijados do processo da mesa, na quebra total de toda esta regra, de toda esta tradição, naturalmente eu retirei a minha candidatura e o PSDB, em uma demonstração de reprovação desse fato, retirou-se do plenário e não participará da mesa em nenhum cargo. O PSDB não está em busca de cargos, o PSDB está em busca de mudanças para o Brasil. E se for preciso continuar o embate nas comissões, nós vamos continuar o embate, porque a nossa luta é pelo povo brasileiro.